E o nosso Chega aí já tá de volta ao vivo pra você. Gente, agora a gente vai falar, sabe sobre o quê? Sobre festa. Ai, quem não gosta? Você vai promover uma festa e você quer o quê? Uma decoração bonita, bem elegante, bem bacana, pra todo mundo ficar assim, anestesiado na hora que chegar na sua festa, não é mesmo? Pois olha, tem um estilo de festa que está bombando. É um estilo provençal. Você quer conhecer? Então se liga aí na nossa telinha do Chega aí. Vai! A decoração é um dos itens principais na hora de produzir uma festa. Criatividade, o colorido, tudo isso faz parte deste momento de preparação. Aqui do meu ladinho, olha, eu tô vendo vários adereços que compõem muito bem a mesa de um bolo, por exemplo. Pode ser do Capitão América, pode ser da Minnie, pode ser de algumas princesas. Bom, os personagens são infinitos, vão muito além da imaginação, quando a gente fala de uma decoração mais tradicional. Mas tem um estilo decorativo que tem invadido as festas, principalmente as infantis. É esse aqui, ó, o estilo provençal. Muito clean, mas com grandes riquezas de detalhes. Eu estou aqui na El Shaddai, que é uma loja especializada em artigos decorativos para festas. E a Raquel é a fada madrinha, né, na hora de fazer a montagem dessas festas. Raquel, hoje o estilo provençal virou uma febre, né? Todo mundo quer. O que ele tem de diferente daquele mais tradicional? Bom, a festa provençal, ela é o modelo mais moderno de festas, porque a tradicional era aquele estilo com toalhas, com tecidos. E a provençal veio para renovar, com aquelas mesas grandes, bonitas, brancas, todas detalhadas, com os armários, que as pessoas podem personalizar, com a foda criança, com o nome, que a tradicional a gente não fazia isso. Então, a provençal a gente já pode fazer dessa forma. A gente não pode precisar usar o painel do tema, a gente já pode botar a cortina, pode botar o banner da criança. Então, assim, não necessariamente ter um tema. Pode ser apenas com a foto da criança e junto com a personalização. Então, essa é a grande diferença da tradicional para a provençal. Inclusive, gente, olha, a gente já está aqui na frente de uma decoração, uma mesa montada, claro, que com muitos adereços, como vocês bem podem ver. E aí você já consegue perceber essa riqueza de detalhe, esse mimo. A gente pode até dizer, Raquel, que ela tem um ar mais romântico, né? Pelo móvel ser todo branquinho, a gente consegue ver mais os detalhes, né? Coloridos, do que aquele monte de panos e tecidos, o excesso do colorido. Justamente. Por isso que os móveis todos branquinhos, eles sobressaem mais. Principalmente que a gente pode botar algum vazinho com flores. Então, ele sobressaem mais do outro mesmo, por causa do tecido que às vezes atrapalha um pouco as cores. Então, o branco, ele sobressaem muito na festa provençal. E, gente, tem muitos artigos decorativos. Olha só, uma mesa básica, por exemplo. A gente pode botar a mesa principal do bolo, uma outra mesa para os doces. Tem armários, gente? Você já imaginou uma festa? Antigamente, a gente se falasse e achava um absurdo. Mas hoje se coloca armários, se coloca carrinhos de mão, né? Com detalhes mais decorativos. E isso coloca também banquinhos para sentar na entrada, fazer tipo um hall de entrada com a criança. Então, assim, mudificou muito mesmo. Então, você faz um cenário. Como, por exemplo, na festa das princesas, a gente coloca o castelo, que é a peça fundamental da festa das princesas, junto com a festa provençal. Então, assim, o campo abriu mais, ficou mais decorativo, entendeu? Porque eu não precisei botar tanta peça para a festa parecer uma festa bonita, realmente. Quanto mais clean, acredito que melhor. Agora, a gente vê que ela tem essa característica de ser mais delicada, de ser mesmo uma decoração mais limpa. Também pode ser usado para homens, com temas mais masculinos. Não tem problema? Pode, pode sim. Porque também tem os estilos dos caixotes com estrela, com detalhes diferentes, com menos detalhes que é para homem, né? Quando é uma festa masculina, a gente tira um pouco das florzinhas, intercala, tipo, se for com notas musicais. E a gente vai botando conforme é o tema da pessoa. Então, independente dele ser uma decoração nova, né? Mais moderna, mas ela ainda anda em conjunto com os personagens, né? Isso, anda, sim, porque se a pessoa quiser interagir, a gente bota também junto. A gente bota com o tema, fica mais bonito, fica mais apresentável a festa. E a gente intercala junto com a provençal. Agora, além das festas infantis, que eu acho que já é, assim, já tradicional, toda festa infantil, agora mais moderninha, tem que ter a decoração desse estilo provençal. Mas não só a festa infantil, também a gente já vê casamento, todas as outras festas já estão entrando nesse ritmo, né? Isso, principalmente casamento, 15 anos, então tudo hoje, eles estão colocando realmente provençal, está sobressaindo realmente, se tira aquela forma tradicionalíssimo de ter que ter aquelas colunas, naquelas coisas, aquelas mesas com iluminação, e os móveis ficam mais chamativos, principalmente o casamento, fica belíssimo, belíssimo mesmo. Olha só, gente, vamos mostrar aqui detalhes? Olha aqui esse carrinho de mão, a gente já vê com algumas flores, alguns detalhes. Me diz aí você do outro lado, não é romântico, não é bonito de ver? Aqui, olha, as doceiras, você pode rechear de muitas guloseimas, muitos doces diferentes. Em cada caixote desse, você também pode colocar, ó, aqui tem alguns artigos decorativos, uns vazinhos, flores, mas tudo isso você pode colocar de doces. O regador também, que já é uma peça que é tradicional em várias festas, independente do tema, você pode estar colocando esses elementos, ó. Aqui a gente vê uma cadeirinha, é tudo muito romântico, gente, é tudo muito lindo. Eu acho que esse é o detalhe principal. Agora, olha o diferencial aqui, olha, se a gente colocar aqui nas gavetas, imagina você que aqui dentro pode estar recheado de guloseimas, doces, balas, tudo que a criançada não gosta, né? Imagina, que eles adoram. Eu acho que de resto é você ter muita criatividade, chamar a criançada, definir o tema, escolher qual é o personagem principal. E aí, gente, é só curtir muito essa festa, porque uma delícia, eu tenho certeza que essa festa vai ficar. Beijo pra você. Olha só, show de bola. Já faço um agradecimento muito especial a Raquel e a toda a equipe do El Shaddai Decorações. Inclusive, o telefone de contato, já tem gente me perguntando aqui na nossa fanpage, o telefone de contato é o 9604-9051. 9604-9051 é o telefone de El Shaddai, se você quiser saber um pouco mais sobre essa decoração provincial. Tchurma, olha, deixa eu passar um recadão, que eu ainda tenho um pouquinho de tempo ainda. Olha, o Celebration vai acontecer aí um musical muito legal, que é baseado em grandes clássicos dos anos 70, viu? Vai ter aquele glamour todo das discotecas. Uai, que hoje eu tô tchucu-tchucu-tchucu-tchucu-tchucu das discotecas. E olha, a partir do dia 13 de maio, estarão abertas inscrições para a seleção de bailarinos e também de artistas performáticos que querem participar desse espetáculo. Gente, é um espetáculo sensacional, você não tem noção, não. A CITI Produções sempre faz a cada seis meses um evento como esse, recebe grandes artistas, você do outro lado gosta, quer? Inclusive, o figurino vai ser assinado pelo nosso querido, maravilhoso, estilista e costureiro Betinho Silva. Então, você pode ter mais informações no 8896-1303. 8896-1303, pra você saber mais informações desse espetáculo, tá bom? Tchuna, tem o que me embora! É hora de mofar! Mas olha, amanhã eu tô de volta. O Shepop não chegou, não chegou, infelizmente. Ficou preso no trânsito, não sei o que aconteceu, mas a gente já manda um beijo gigante pra ele. E a gente se despede por aqui, amanhã tem muito mais chegar aí. E olha, não perca o programa de amanhã, ele tá sensacional. A grande final do nosso concurso Oportunidade A. Quem será que vai levar essa? Se liga e confira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho